E tem Brasil, né? O Frangê Pizu até a meninada vir pra cá comemorar. É isso aí. É uma promoção pra criança, pra gente grande, pra todo mundo, Cláudia. Pra deixar a casa bonita. É isso aí. É uma seleção de ofertas do começo até o final da Copa, sabe como? Eu vou fazer em 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 24 vezes com entrada, sem entrada. Gente, é uma seleção de ofertas, cartão Visa. Tamo com promoção Visa da Copa. E ó, você tá convocado pra vir até aqui. É isso aí. Posso falar a escalação? Vamos lá, escalação. Fone fácil. Sabe quanto metro quadrado colocado? Não posso falar. Eu, Caflor, sabe quanto? Lâmete, Elegance, sabe quanto? Quanto? Vão jogar no meio de campo no ataque. É a melhor oferta que eu tenho dentro da Projeto Pizu. Sabe quanto? Quanto? Não posso falar. Não pode falar. Sabe por quê? Porque eu garanto uma casa por pessoa que é o menor preço de São Paulo. Agora, pra uma casa, é o menor preço de São Paulo. Então, venha conferir aqui, traga os orçamentos que você tem. A Projeto Pizu está em festa esperando por você. E um detalhe. Comprou na Projeto Pizu? Aqui, ó. Bota um chapéuzinho. É que tá me colocando o chapéu do Brasil na cabeça. Comprou na Projeto Pizu, trouxe o seu filho aqui, vai ganhar bexiga, chapéu do Brasil. Você comprou acima de 40 metros, vai ganhar o de cleaner, ou vai ganhar um relógio, ou vai ganhar uma persiana. Ou então pode até escolher a combinação mix, que seriam as plaquinhas decorativas pra deixar a casa diferente, não é isso? Essas plaquinhas decorativas você pode escolher. Acima de 40 metros, você escolhe teu brinde na promoção de copa. Olha o meu depósito, queima total. Rua da Independência, 793 no Cambuci, 6914-0166, 6914-0166. Vai dar Brasil na Projeto Pizu. Show de ofertas, vem. Vem, Brasil.